Ruim demais, qual que é a diferença? Por que vieram pro Brasil? É Paul Cabanes? Cabanes? Na verdade eu vim porque era ruim em Paris, eu tinha uma loja que falhou, eu vendia chuveiros. Você vendia chuveiro? Você entendeu a pena? Lógico. É que francês não toma banho. Eu vi, então, você não tem uma risada alimentária. É que você começou falando muito sério. Calma, a gente precisa entender o teu timing, entendeu? E eu levando a sério, loja de chuveiro, ah, tá. Eu confesso que eu fui lento. Eu não esperava. Você já chegou com um murro na cara, muito... Sabe quando você vai lutar com um gringo? Muito bravo, é. Você não sabe o jogo dele? Só não pode tomar mudo. Eu ainda tava familiar com o seu jogo. Não, eu vim porque me casei em 2012, que é uma brasileira, lá na França. E eu vim porque eu conheci o Brasil de férias. E eu adorei o Brasil, fiquei um mês, adorei. E daí eu quis voltar pra viver uma... Uma experiência. É, maior. E aí eu fiquei faz já oito anos que tô aqui. Já te roubaram? Não, mas já roubei. Bom, vocês roubavam na época de Napoleão, né? Ruro. Vocês roubaram muita gente. Não, a França não roubou. A França invadiu Portugal. A França invadiu Portugal e automaticamente roubou as coisas do Brasil que estavam em Portugal. Então vocês roubaram o Brasil. Roubou de tabela. Roubou portabel. Napoleão meteu a mão na coroa portuguesa. Na coroa, você tá falando da... Na coroa... Uma senhora. Na coroa que a gente chama é o império. É porque no Brasil tudo tem duplo sentido. Você sabe que coroa também significa... Por exemplo, um coroa seria um homem mais velho. Você já ouviu essa palavra? Não. Não conheço. Você não conhecia? Não. Não conheço. Pô, desculpa, abriu. Caralho, ele tá avulso pra caralho. Não sabe o que é coroa ainda. Caro coroa. Você sabe o que é caro coroa? Não, não sei se pode falar, mas... Pode falar o que você quiser. A mãe do carioca que tá no estúdio... Quando eu falei... Coroa. Não, ela já é a melhor idade. Tem duas coroas. Ah, mãe, já passou de coroa, né? Quase com a mesma idade. Você ainda é coroa, mãe? Trouxe, ela não é coroa. Não, a senhora tá com 72, né? 72, tá bem. Não é mais coroa, né? Tá firme e forte. Passou da coroa, né, mãe? Não, acho que ficou coroa. Ela é coroa. Tá bom, então ela quer ser... Deixa ela é coroa. Ela pode ser mulher também. Não, não é necessariamente cima de homem. Não, acho que se aplica pra mulheres também. Também, também. Coroa é o nome unisex. Ah, tá bom. Coroa. Coroa é o cara mais velho. Uma pessoa com um pouco mais de idade, é. Sabe aqueles caras de 50 anos que acham que é garotão? E o coroa tá inteiro, coroão. Sim, sim, sim. É o coroa. Ah, entendi. E chama como nos Estados Unidos isso aí? Old man? Old man? Tipo, um velho. Não tem um apelido? É, não sei. Uma gíria? Alexander Frota. Eu acho que não tem. É que o português é uma língua muito mais rica nessas coisas, nesses dias. É, então. Vocês têm muita coisa que a gente não tem. Mas o brasileiro não conhece, amor. O quê? A língua portuguesa. O brasileiro não fala 10% dela. Outro dia tava vendo a menina falando, ah, porque eu convervo com ele. Ah, não, mas manda. Mas tudo bem, mas... O americano é rã também? Mas é o que ele falou. A língua brasileira é muito mais complexa, né? Muito mais cheia de... É, a gramática. Vocês têm tantas gírias, tantos regionalismos. Que não dá. Você aprende uma coisa na escola antes de ir pra cá. Não sei, num curso, num livro. Aí você vem pra cá e não entende nada. Entendi. É, isso é verdade. Você chega o Mickeyzinho mais perto, você pode chegar o Mickey... Não, pode fazer assim com ele. Ah, beleza. Faz assim, ó. Pode puxar. Isso. E você veio pra cá por quê, Spencer? Eu vim a trabalho. O outro veio por causa da esposa. Sim. Eu não. Tomou a lambada de serpente brasileira. Você trabalhava com quem? Eu trabalhava no intercâmbio, no governo, entre o governo brasileiro e o governo americano. Que legal. Câmara de comércio, essas paradas ou não? Não. Na embaixada? Eu, no consulado de São Paulo. Ó. Ah, você trabalhava ali na Whittaker? Que chique, meu. Não, na verdade, eu fiz intercâmbio pelo consulado, mas eu trabalhava no interior como militar. Eu era militar. Fui militar aqui no Brasil, fazendo intercâmbio. Esse cara tem muita inveja do Spencer, porque, cara, o cara foi militar, que já é uma... Não, e ele é sarado. Você vê que o bicho é grande. Ele é sarado pra caramba. Bicho é grande. É. Eu queria ser você, velho. Mas e de inteligência? Não, eu fiz... É tipo um... Foi um intercâmbio entre dois professores, na verdade. Porque tem uma academia da Força Aérea lá no interior de São Paulo. Pirassununga. Pirassununga, é. Então, eu morei lá, trabalhei lá e... Academia. A gente recebeu... Isso, a gente recebeu um brasileiro nos Estados Unidos, na nossa academia da Força Aérea. Ah, entendi. Então, foi tipo um intercâmbio assim, entendeu? E há quanto tempo foi isso? Ah, que legal, velho. Três anos. Mas eu vim em 2018. Mas você chegou a ser piloto dessas paradas ou não tem nada a ver logística ou história? Qual é o teu setor? Pois, durante o intercâmbio a gente não fazia isso. Eu só vim pra ajudar, tipo, na academia. Cortar batata, suas paradas. Limpar banheiro. Exatamente, ajudar. Pintar meio fio. Ajudar na fazenda. Porque tem fazenda na academia. Tem fazenda com queijo, com leite, com fachaça. Ah, tem fazenda? Com cachaça, tem. Porra, olha, tem cachaça, velho. É. É, bem legal. Porque lá é a base das paradas da fumaça, né? É, também. Faz as... Também. Então, tem várias paradas lá na base. Mas tem uma coisa, sim. Que legal, cara. Que legal. Mas você veio aprender a fazer queijo. Caralho. Fazer cachaça. Fazer cachaça. E você trouxe o burbão. Olha, vou ensinar a fazer burbão. O cara vem dos Estados Unidos. Aprender fazer queijo. Você veio para aeronáutica pilotar, não. Fazer queijo. Caralho, velho. Que merda, amigo. Queijo. Não, ele veio feio do intercâmbio. Eu ensinei, dei aulas, né? Para os cadetes brasileiros. E aí resolveu não voltar para os Estados Unidos. O que aconteceu? Eu voltei. Eu estou aqui agora de férias. Ah. Agora você não mora aqui. Sim, eu morei durante três anos. Voltei. E agora estou de volta. Entendi. Entendi. Mas você voltou para fazer stand-up comedy? Ou não? Não, eu voltei para fazer algumas coisas. Eu vou lançar um curso de inglês. Então vim para fechar as coisas, sabe? Para lançar o curso. Então é uma coisa que eu tenho dificuldade de aprender, cara. Inglês.